Só sei que nada sei Vida branda, mas não para Passa a passo, guara, guara Nada ok Fazer o que encaixa, adapta Tipo o chato do Porteiro Barra Hasta com Deus bleia Minha tristeza caia Riu-me na tua cara Não meia Não me passa nada Sigo na gandaia Fandango Ribatejo de cabeça erguida Malas, tolhas, pantou O meu canto vou dentalizar Aham, pila-bajo Tapila-bajo Tapila-bajo Sim, né Tapila-bajo 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 Cuidou-se, pé Um, dois Um, dois Um, dois Yeah Um, dois Um, dois Um, dois César eu sou tanto E uma bumorna não tá chorando Estranha forma de vida O meu fato Como será? Quero a vibe, quero a surra Branco toca, tudo dança Dino, Jagu e João Nova Lisboa com uma herança Quem não ouve a melodia Corpo treme, não avança Riqueza está no roots Libertei-me da fiança Ei, Queen que é mudança Queer que é mudança Black lives, mero equilíbrio na balança Quem levantei O teu ego amassei Com amor te mantei Sorriso, rei Não, eu não aprendo Vou com tudo dentro de mim Até, até quando Da água saia o teu jardim Ah, pila-bajo Tapila-bajo Tapila-bajo Sim, me Tapila-bajo 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 Curo-doce Bé Um, dois 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 Yeah Dois 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 tempo Lá Um, dois Às 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 Na black I got one I got two I got God bless Não é só o universo coisa minha prece Quero um mundo justo que ninguém conhece Mas eu tenho muito espaço com uma petece I got one I got two I got God bless Pila Bajo, tapila Bajo, tapila Bajo Si me tapila Bajo, tapila Bajo, tapila Bajo Si me tapila Bajo, tapila Bajo, tapila Bajo Si me tapila Bajo, tapila Bajo, tapila Bajo Com doce pé Você vai pila-bate então, não vai? Não pila, não pila, não pila, não pila-bate Oi, 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 oi Não pila, não pila, não pila-bate Não pila, não pila, não pila, não pila-bate Gostou deste vídeo? Então deixe o seu like, comente e se ainda não o fez, subscreva o nosso canal no YouTube e clique no sininho para ficar a par de todas as novidades.